Não, não, não. Acredito que não. Eliane Lewis. Helena, seja sincera com a gente. Isso é falta de amor próprio ou é pela mídia que vale tudo? Ó, pergunta daqui. Helena, leia para não dizer que é o Rabir que inventou. Amor próprio eu tenho muito. Se eu não tivesse, eu estava atrás do Enzo, porque é uma pessoa que hoje eu estou amando de verdade. Certo? Então, eu tenho meu amor próprio porque eu sei o que aconteceu, tá? E eu não vou ficar atrás dele de jeito nenhum, tá? E mídia, foi isso que ela perguntou? É, não, ela perguntou aqui. Isso é falta de amor próprio ou é pela mídia que vale tudo? Não, a mídia não vale tudo, minha filha, porque se você souber como que a mídia mexe com o teu psicológico, você tem que ser uma pessoa muito boa psicologicamente. E hoje eu digo, hoje eu não me reconheço quem eu era há 10 anos atrás, entendeu? Então, assim, eu amadureci muito, muito, muito. É, Alessandra Albuquerque está pedindo aqui para você ligar para a Enzo, para ele confirmar aqui na sua cara. Não, ele mandou aqui uma mensagem, que eu não sei se eu vou citar, mas esperando para ver se ele quer, Enzo está assistindo nós aí, se quiser me ligue. Abraço. Se a Helena permitir também. Permito. Ele mandou um ódio aqui falando que mentira dela. Bixemaria. Eita, é. Gente, é. Eita. Enzo, é mentira. Olha, Enzo, gente, você é babado. Quero ouvir, quero ouvir. Pode soltar? Pode sim. É o seguinte, né? É que ela fica ligando para mim direto, para o número desconhecido. Eita, babado. Enzo, mas você foi com ela sexta-feira, fez eu, Clóvis e seus amigos todos. Inclusive, uma nossa amiga muito íntima de palhaço. Foi ou não foi? Porque aí você está trepando, e nós estamos defendendo, caralho. É foda. Pronto, peraí, peraí, peraí. Bota o ódio de novo. Peraí, peraí, que eu tenho outro ódio para ele. É que ela fica ligando para mim direto, com o número desconhecido. E pode, e é obrigado aí, é, sair junto, né? É. É que é. Ó, elas conversam. Então, Enzo, foi safada. Duas. Então, você não foi para o motel quando é na sexta, né, Enzo? Na sexta-feira. Um dia, só teve lá uma noite. Então, pergunte a ele. Eu fui só para conversar, fui só para finalizar. Finalizar. Finalizar, eu sei. Eu fui para finalizar, finalizar, eu sei. Ô, Enzo, Enzo. Pergunte a ele. Ele está assistindo. E por que, Enzo, você chegou 5 horas da manhã no sábado em casa, meu amado? Eita, bateu saudade. Me conte agora, vá. Me conte, me conte. Já que é mentira minha. Menino, eu estou beijo aqui com tanta mentira de Enzo. Aqui na minha frente, aqui aí, está pertinho. E vá olhando assim para mim, assim, revoltado. Ele vai mandar mensagem. Já que, Enzo, você foi para o motel na sexta ou não foi? Responda aí. Por que, Enzo? Se você foi, Enzo. Não, no motel não. Na sexta ele esteve na minha casa. O motel foi em Maceió, Ravely. Ah, sim, entendi. Na banheira de sabão e tal, entendeu? Ah, sim, entendi. Olha, não lembro disso. Olha, que safada. Ou Enzo, Enzo. Ele nunca lembra. Ligou para fulana. Não, não vou dizer. Ele fez isso. Não sei. Helena, e vocês aí fizeram uma tatuagem. Vocês...